Por 300 anos, Port Royal, a cidade pirata, ficou escondida no fundo do Caribe. É uma cidade que foi literalmente engolida pelo mar. Mas agora, uma nova pesquisa está prestes a drenar o oceano. Tirar a tampa do Caribe e revelar a que ficou conhecida como a cidade mais devassa da Terra. Foi a maior capital bucaneira de todos os tempos. Nós descobrimos novas provas notáveis, revelando a extraordinária catástrofe que a destruiu. Um terremoto. Um tsunami e areia movediça mortal. Foi uma cena de absoluta e total devastação. Uma cidade tida como tão pecaminosa que mereceu a ira divina. Port Royal, eras bíblicas Sodoma e Gomorra em uma só. Uma equipe de cientistas, equipados com ferramentas de ponta, agora enfrentam os mistérios de Port Royal. Exatamente como ocorreu o desastre? Por que a cidade afundou em questão de minutos? Com a drenagem, revelamos a mais famosa cidade pirata de todos os tempos. Algo que você nunca viu antes. Mistérios da cidade pirata Imagine se você pudesse drenar o oceano. Tirar a tampa da água para mostrar o que está no leito marinho. Agora, uma poderosa tecnologia pode fazer isso. Fotos digitais e varreduras de sonar nos dão uma maravilhosa e nova visão das ruínas submersas. Usando estes novos dados, podemos descobrir o mundo perdido de Port Royal. No século XVII, Port Royal, na costa sul da Jamaica, era uma fortaleza inglesa no coração do Império Espanhol. Dominando o que viria a ser o porto de Kingston, na ponta de um longo recife. Se você viu o filme Piratas do Caribe, a primeira cidade que você vê onde conhecemos Jack Sparrow é Port Royal. Enriquecendo com os lucros da pirataria, Port Royal era uma cidade de 8 mil habitantes. Um prodígio para o novo mundo. Mas também era conhecida como a cidade mais devassa da terra. Certamente ela tinha mais bares e bordéis do que qualquer cidade das colônias inglesas. O porto, de fato, é bastante livre. Ele está muito pior do que Sodoma. Cheio de todo tipo de libertinagem. Em 7 de junho de 1692, o desastre caiu sobre Port Royal. Um forte terremoto varreu dois terços da cidade do mapa, mandando-a para o fundo do mar. Agora, o arqueólogo John Henderson, especialista em cidades submersas, usará uma nova tecnologia para descobrir como ocorreu o desastre. Port Royal afundou tão depressa que levou seus segredos com o mapa. É uma verdadeira cidade submersa. Mas não é só isso. É um local catastrófico. Ela afundou tão rapidamente que selou um momento no tempo. Às vezes é chamada de Pompeia do Novo Mundo. Agora está embaixo d'água para ser descoberta. E isso é bem raro na arqueologia. Usando tecnologia de ponta, a missão de John é redescobrir a cidade submersa e criar um modelo digital preciso de suas ruínas. Dados que revelarão como a cidade foi destruída em dois minutos de terror. As descobertas de John apoiarão um pedido pelo status de patrimônio mundial da Unesco, reforçando a importância global de Port Royal e ajudando a conservar as ruínas para o futuro. É um desafio enorme. Mas se der certo, os dados nos permitirão virtualmente drenar o oceano. Retirar milhões de litros de água. Trazendo finalmente a cidade submersa de Port Royal de volta à luz do dia. Port Royal com certeza é algo sobre o que eu li quando criança. E ler algo sobre uma cidade pirata afundada se tornar atraente no ato. E para mim, é um apelo irresistível. A cidade submersa está perto da costa da cidade pesqueira moderna de Port Royal. Mas onde exatamente? Para investigar as ruínas na água, primeiro John tem de localizá-las. Eu acho que a coisa mais misteriosa de Port Royal é que ninguém sabe inteiramente o que tem lá embaixo. Mas os vestígios da cidade de 300 anos ainda podem ser encontrados. Esta é uma parede bem substancial. É uma parede de um prédio. E isto demarca uma casa. É apenas um fragmento da cidade perdida. A maioria está oculta sob uma camada de sedimentos e corais mortos. Pense só o que pode estar lá embaixo. Deve haver centenas de prédios envolvidos pelo coral com todo o conteúdo intacto. Para revelar a real escala de Port Royal, John vai precisar do equipamento de escaneamento mais moderno. Sua pesquisa visa desvendar os segredos desses prédios ocultos. Em suma, ir além daquilo que a vista alcança. Na verdade, este é um sítio bem desafiador para trabalhar, porque a visibilidade é bastante ruim. É por isso que nunca foi mapeado adequadamente. Às vezes, precisamos de nosso olho, mesmo não enxergando a mão na frente do rosto. A péssima visibilidade prejudicou pesquisas anteriores. Então, John reuniu a mais poderosa tecnologia digital disponível. Esta é uma peça de última geração que nunca foi usada num sítio arqueológico. Esta é a primeira vez que a testaremos. Ela tem o potencial de dar vida ao sítio, fazendo o modelo 3D dele. O veículo autônomo de superfície, o VAS, dispara sinais de sonar para medir as variações na altura do leito marinho. Esta é a primeira missão em que vamos passar sobre o sítio e as condições estão absolutamente perfeitas hoje. O VAS pode marcar paredes e limites da cidade submersa. Assim, John pode criar um modelo em 3D. Seria muito bom ver esses dados e ver se estamos mesmo captando os prédios em 3D. Mas qual era a aparência da cidade submersa? Uma técnica diferente pode nos dizer. Um veículo submarino autônomo, o VSA, vai capturar milhares de imagens usando uma técnica chamada fotogrametria. Juntos, os dois drones possibilitarão a visualização da cidade em ruínas em alta definição pela primeira vez. Isso dará uma nova visão de Port Royal e revelará pistas para a catástrofe que destruiu a cidade. Tem cerca de nove ali. Sim. Não é uma missão fácil. A visibilidade costuma ser atroz. E os navios de pesquisa estão trabalhando na embocadura do movimentado Porto. Acho que estamos alcançando o sítio, a parte principal dele. Mas poucas horas depois, os planos dão muito errado. Um barco a motor entrou na área de pesquisa. Aconteceu um incidente e estamos tentando recuperar o veículo. Não sabemos onde ele está no momento porque um barco passou e cortou o cabo que usávamos nele. Então temos um dos nossos lá tentando ver se o encontra. Ah, basicamente um barco bateu no VSA e arrancou uma antena. A equipe descobre que o dano é pior do que pensavam. É, essa é a pior hipótese. Sim, perdemos o veículo. O levantamento está incompleto. E o acidente eliminou um equipamento no valor de meio milhão de dólares. Nossa, eu acho que já era. Não temos como substituí-lo. Não agora. Não podemos voltar. É bem chato. Pelo menos, o primeiro levantamento do VAS funcionou. A equipe está recebendo dados do fundo do mar que ajudarão a mapear a cidade perdida. Olha, é mais ou menos aqui. Você está vendo? Temos a parte plana, onde temos a sobrevivência da cidade submersa, bem aqui. É um começo encorajador, mas é só a metade dos dados que eles precisam. John terá de voltar para terminar a varredura fotográfica dos prédios da cidade. Drenar o mar, além de Port Royal, pode explicar por que ela se tornou uma usina de piratas. Tudo se resume à sua localização. Bem na entrada do porto de Kingston. Ao tirar a tampa destas águas caribenhas, nós revelamos um dos maiores portos naturais do mundo. Com 16 quilômetros de comprimento e 3 de largura, ele é grande o bastante para abrigar centenas de navios dos mares tropicais açoitados por furacões. Melhor ainda, era a longa faixa de terra onde Port Royal foi construída. Uma das coisas que veremos é o Recife saindo deste porto muito fundo. Suas laterais íngremes eram o local perfeito para atracar navios. Tinha água funda de ambos os lados. Navios grandes podiam vir e se aproximar rapidamente da margem. Este pode parecer o ponto perfeito para um porto. Mas feita de areia que se movia constantemente, o Recife seria a ruína de Port Royal. O maior problema é que a geologia ali não é sólida em boa parte. Então, num terremoto, quando isso começa a tremer, é encrenca. Eu duvido muito que alguém em Port Royal soubesse que estava sobre uma bomba relógica. Sete meses após o equipamento de fotogrametria ter sido destruído, John Henderson está de volta. Desta vez, o fotógrafo Simon Brown fará o serviço do VSA e tirará fotos da cidade submersa. Como a visibilidade é ruim, Simon tem de chegar bem perto das ruínas e fazer milhares de imagens. Apenas três dias depois, as fotos foram compiladas numa representação em 3D do que está no mar. O prédio 5 pode ter sido uma residência grandiosa. Tudo o que resta dela agora é um cômodo, que está aparecendo em detalhes inéditos. Nossa, isso é fantástico! Dada as condições em que você trabalhou, podemos ver que tem a parede. Dá até para ver o pátio ao lado. Dá para ver a lareira, os muros. Isso é ótimo. Podemos ver até tijolos individuais. Para mim, o emocionante é que você pode mostrar isso e a pessoa verá no ato o que está lá embaixo. Eu não pensei que você teria resultados tão bons assim. A missão de John agora é entregar resultados espetaculares. Notáveis dados fotográficos podem revelar evidências cruciais no leito marinho. As fundações de tijolo de casas perdidas. Podemos acrescentar a isso os dados da varredura do sonar no leito marinho. Em 3D, vemos o relevo da cidade submersa. E ele revela os limites de Port Royal pela primeira vez. Estes são os 5 hectares sobreviventes da cidade perdida. Podemos ver a área da cidade submersa. Vemos sua extensão pela primeira vez e isso é empolgante. Com os dados, podemos reconstruir os prédios de Port Royal. Podemos tirar a tampa do porto de Kingston. Drenar o oceano da cidade perdida. Ressuscitar Port Royal de seu túmulo aquático. A luz do sol pode bater em suas ruas novamente. Começamos a reconstituir pela primeira vez em 300 anos exatamente o que tinha ali. Agora, podemos lançar luz sobre o desastre extraordinário que destruiu Port Royal. Afundando centenas de casas e seus imponentes fortes. As pistas para sua devassidão continuam ocultas na escuridão. Estamos drenando o oceano ao redor de Port Royal. Port Royal, a cidade pirata submersa. Pela primeira vez, podemos vê-la por inteiro, desde que um terremoto a mandou para o fundo do mar, 300 anos atrás. Agora, podemos descobrir se ela foi mesmo a cidade mais devassa da Terra. Desde 1950, três expedições arqueológicas vasculharam as ruínas submersas de Port Royal para desvendar seu passado de pirataria. E na década de 80, uma equipe descobriu parte da estrutura da própria cidade. Durante dez anos, escavamos cinco prédios quase que completamente. Foi a escavação mais empolgante que eu já conduzi. Agora, podemos usar a ciência para mapear essas descobertas de três escavações arqueológicas em toda a cidade submersa. Milhares de relíquias de um mundo perdido. Todas as pistas do cataclísmico dia final de Port Royal. Como é um sítio de uma catástrofe, ele lacrou toda uma gama de objetos que estavam sendo usados naquele determinado momento. Cada um é uma revelação do mundo do século XVII dos piratas caribenhos. Podemos observar exemplos reais da vida diária. De utensílios de estanho a porcelana chinesa e sinais de riqueza pessoal. O registro arqueológico de Port Royal mostra o quanto ela era rica, porque normalmente cidades do novo mundo são próprias pobres daquelas da Europa, enquanto que Port Royal, de fato, se equiparava às capitais da Europa. Mas como Port Royal ficou tão rica? A cidade foi feita da riqueza de tesouros espanhóis roubados. Na década de 1650, Inglaterra e Espanha estavam em guerra. A Jamaica, um território inglês no Caribe, estava cercada de todos os lados pelo poderio espanhol, da Flórida até o México e a América do Sul. Port Royal, na costa sul da Jamaica, começou como um pequeno entreposto do Império Inglês. Mas o tamanho do Fort Charles mostra o quanto ela logo ficou importante. Este forte foi construído para defender a entrada do porto de Kingston, que é um dos maiores portos no Caribe. Aqui cabiam 500 navios. Para ter vantagem sobre os espanhóis, os ingleses recrutaram a ajuda de piratas. Em 1657, o governador de Port Royal chegou a convidar piratas para virem aqui e agir como uma força de defesa extra-oficial. Para o governo inglês, piratas que atacavam navios espanhóis e os traziam para portos ingleses podiam ser uma vantagem. Piratas foram licenciados para atacar os espanhóis no mar ou em terra. Eles passaram a se chamar bucaneiros ou corsários. O que se passa em Port Royal é a pirataria sancionada pelo Estado. E em Port Royal, no coração do Caribe, os bucaneiros estavam perfeitamente colocados numa distância marcante das principais rotas marítimas entre o Novo Mundo e a Europa. Se os espanhóis quisessem levar algo para casa, teriam de passar por Port Royal. Então era igual uma raposa sentada dentro do galinheiro cheio de galinhas. Isso fez de Port Royal a capital dos bucaneiros do mundo. Corre o boato de que um tesouro de piratas, saqueado dos espanhóis, ainda está em Port Royal. Objetos de consagração em prata que teriam sido roubados no Panamá em 1671. É exatamente o tipo de coisa que os piratas teriam interesse. Prata, ouro, tudo o que tivesse valor, que era obtido em ataques, e depois passava pelas docas de Port Royal. Os mercadores ficavam ricos, os piratas ficavam ricos, os donos de taberna ficavam ricos. Era nisso que se baseava a cidade. Pelo acordo, a coroa inglesa ficava com um quarto do saque. Todo o resto era dividido entre os próprios piratas. Dentre as primeiras expedições de bucaneiros, 1659, a frota trouxe o equivalente a 75 milhões de dólares. A riqueza espanhola que chegou periodicamente a Port Royal é colossal. Injeções maciças de dinheiro transformaram este entreposto fortificado numa cidade próspera. Arqueólogos criaram plantas da cidade perdida com base em descrições históricas e mapas. Por isso, John está mapeando as ruas de Port Royal moderna para ver como elas se conectam às ruínas submersas. Nós sabemos pelas plantas que a Vila Pesqueira moderna acompanha a mesma orientação. As ruas são as mesmas que teriam sido no século XVII. Então, a Rua da Rainha, que era uma das vias principais, corre direto por aqui e para ao chegar no mar. Sabemos que ela continua na cidade submersa. Os arqueólogos traçaram a Rua da Rainha chegando a 91 metros sob o mar. Mapeando a planta da cidade, podemos revelá-la em sua plenitude. A densa malha viária cobrindo 20 hectares, todas guardadas por três imponentes fortes virados para o mar. Dentro de suas muralhas, Port Royal era tão cheia quanto a Londres do século XVII. Se você viesse a Port Royal no auge, você veria uma cidade que era totalmente lotada de gente numa pequena área. Pistas no fundo do mar revelam as similaridades de Port Royal com Londres, até mesmo em sua arquitetura. Tinha essa mesma intensidade de estruturas, de tijolos com até 13, 4 andales, telhados inclinados, fachadas bem estreitas, lotes bem fundos, quintais, jardins. A cidade drenada revela até 2 mil casas de tijolo e madeira apertadas nas ruas de Port Royal. Lar de uma população crescente que chegaria a 8 mil nos tempos áureos. Mas as ruas cheias e estreitas se tornariam uma armadilha mortal quando o terremoto chegou. Estamos numa península muito fechada, com muita gente. Temos pessoas vivendo aqui lado a lado em moradias de dois a quatro andares. Quando o terremoto veio, não havia para onde fugir. Nos anos de 1670, Port Royal se tornaria Las Vegas de sua época. Esta é quase uma cidade fronteiriça, digamos. É como uma cidade da Corrida do Ouro, no século XVII, nas Américas. E as pessoas vinham da Inglaterra para cá para enriquecer. Com tanta fortuna a ganhar, negociantes, mercadores e artesãos vinham em bandos para a cidade pirata. Alguns se tornariam o equivalente a milionários da noite para o dia. Tem a história do bucaneiro despudorado que deu para a prostituta mais bonita da cidade mil libras só para ela fazer um striptease antes deles irem para a cama. Mas seria Port Royal a cidade mais iníqua da Terra? Descobertas notáveis deste mundo perdido revelam por que Port Royal ganhou essa reputação. Uma construção na Rua Lime continha pistas vitais. Mais de 60 artefatos. Todos são garrafas. Quando escavamos o prédio 1 em Port Royal, ficou óbvio que era uma taberna. Sabe, tinha mais de 60 garrafas na sala de trás com rolha. O que os arqueólogos descobriram foi somente um dos muitos bares de Port Royal. Registros históricos falam da existência de centenas de tabernas, sendo talvez uma para cada 10 moraduras. John está mergulhando sobre os restos da taberna submersa. Era aqui que os piratas deviam gastar muito do dinheiro em bebida. É difícil imaginar o tipo de libertinagem e bebedeira que acontecia aqui. Bucaneiros esbanjavam dinheiro com rum, vinho e mulheres. Se você é um bucaneiro típico, você gasta com prazer e tem bastante prazer à disposição em Port Royal na forma de bebida, comida e sexo. O lado devasso de Port Royal ficou famoso. Essas tabernas podem bem serem chamadas de bordéis. Elas eram um refúgio de tantas meretrizes baratas e prostitutas comuns que é quase impossível civilizar a cidade. No mundo do século XVII, parecia que Port Royal estava pronta para a ira divina. Alguns até acreditavam que ela merecia ser varrida da face da Terra. Mas ninguém poderia prever a tripla catástrofe que a assolaria. Vestígios desse desastre ainda estão no leito marinho. Estamos drenando o oceano ao redor de Port Royal, revelando a mais notória cidade pirata que o mundo conheceu. Para lançar mais luz sobre a tripla catástrofe que afundou a cidade no mar, num extraordinário fim apocalíptico. das milhares de pistas descobertas no leito marinho, há uma prova arrepiante de quando o terremoto desabou. Um relógio de bolso do século XVII, seus ponteiros desmanchados pelo mar. Mas uma análise profunda do achado revelou algo intrigante. Quando foi feito o raio-x, viu-se que os ponteiros tinham parado às 11h43. Nós sabemos pelos registros históricos que o terremoto começou pouco antes do meio-dia. E isto levou a que se dissesse que os ponteiros desse relógio pararam exatamente quando o terremoto começou. Mas que forças naturais poderosas puseram o terremoto em movimento? Para obter a resposta, estamos drenando o oceano não só em Port Royal, mas da Jamaica toda para revelar a origem do terremoto. Ela está oculta no escuro, a milhares de metros da superfície. Quando você drena o oceano ao redor da Jamaica, o que você vê são sucos gigantes no leito marinho. São fraturas correndo de leste a oeste e são falhas. São falhas de terremoto. As falhas fazem parte da divisão entre dois pedaços da crosta terrestre. a placa norte-americana e a placa do Caribe ao sul. Ambas se movem constantemente. É um lugar onde os movimentos graduais da placa de qualquer lado se interpõem e a pressão cresce. Essencialmente, é uma zona de terremotos. E Port Royal está sentada bem no meio dela. E no caso de 1692, essa pressão, que estava crescendo aos poucos com o tempo, foi liberada num terremoto muito forte. Quando a pressão na crosta terrestre é liberada, ela lança uma poderosa onda sísmica para as redondezas. 7 de junho de 1692. O dia do juízo final em Port Royal começou como um dia qualquer, com orações diárias em igrejas e negócios sendo efetuados. As pessoas estavam cuidando de suas vidas. Viajando a oito quilômetros por segundo, o pulso sísmico estava indo direto para Port Royal. Há registros de um sujeito prestes a tomar uma bebida com o governador naquela manhã. Não havia indicação do que estava por vir. As vielas e edificações da cidade estavam cheias de gente. Os cais e as docas lotados de navios mercantes. Eu acho que a primeira indicação deve ter sido um estouro, um barulho no norte, nas montanhas, como que um trovão baixo. Os registros que temos sugerem que foram três pulsos do terremoto. O que estava vindo era o real assassino. Relato de sobrevivente. O tremor foi tão violento que derrubou três pessoas de joelhos. Abismos se abriram no chão. Sentimos o chão tremer e vimos os tijolos se erguendo do chão. O chão ondulou, se mexeu como se fossem as ondas do mar. pessoas corriam para escapar dos tijolos que caíam. Mas a cidade não oferecia refúgio. Port Royal era a pior coisa imaginável. Prédios muito altos de tijolos com ruas estreitas. Então, para quem estava na rua, era quase impossível. A escolha entre ficar num prédio e ir para a rua é uma loteria. O terremoto foi apenas o começo. Só ele não explica como Port Royal mergulhou no mar. Ela afundaria por um motivo totalmente diferente. Atrás do Fort Charles, há uma evidência estarrecedora das forças que cresciam sob as ruas arenosas de Port Royal. Este é um prédio naval, mas é chamado de Casa Zonza por causa da sensação que você tem quando entra nela, porque ela está inclinada e o chão ainda está nivelado. Você tem uma estranha sensação de desorientação quando entra. A Casa Zonza é um dos poucos prédios que sobraram do terremoto de 1907. O que aconteceu aqui é parecido com o que teria ocorrido em 1692, só que naquele ano achamos que o terremoto deve ter sido ainda mais forte. O que houve, na verdade, foram casas afundando mais de 5 metros na areia com todo mundo dentro delas. O clímax nesse terremoto em Port Royal é um evento extraordinário, um que muito raramente vemos em terremotos que é essencialmente os prédios que estavam tremendo e desabando. Começaram a afundar no chão com as pessoas dentro. Os cientistas chamam isso de liquefação. Para as pessoas de Port Royal foi um inferno na Terra. O solo arenoso onde construíram suas casas se tornou um atoleiro mortal. O que acontece com a liquefação é que você tem areia contendo muita água e quando a sacode ela vira uma pasta se liquefaz. Raramente captada por câmera, essas imagens revelam os horrores da liquefação em ação em Niigata, no Japão, em 16 de junho de 1964. A energia de um fortíssimo terremoto separou os grãos do sedimento sob a cidade, deixando a água correr para a superfície. Terra virou areia movediça sugando a cidade. Os infelizes de Port Royal não saberiam como terra sólida pode virar morte líquida. Minutos depois do terremoto, a segunda catástrofe aconteceu quando o chão se abriu. Água e areia surgiram dele. Quanto mais o chão tremia, mais líquida ficava a areia. Mansões, igrejas, tabernas e até os fortes de Port Royal afundaram como pedra. Essas casas que até então pareciam as mais belas e elegantes destas partes, no momento afundaram na terra e nada mais foi visto delas. Algumas pessoas ficaram presas, metade na areia e metade fora. A terra chegou aos seus pescoços e se fechou ao redor, esmagando-as até a morte com as cabeças acima do chão, muitas das quais os cães comeram. Muitos pereceram nesta areia movediça, mas há uma história incrível de sobrevivência. Um mercador francês, Louis Gaudi, se viu sendo sugado pela terra. Todos pensaram que ele estava morto e então, no choque subsequente, ele foi cuspido para o mar e sobreviveu nadando até o barco mais próximo. Depois disso, ele se tornou um homem muito religioso. No total, dois terços de Port Royal afundaram. Levaram junto duas mil almas e centenas de construções. As ruínas sobreviventes estão num incrível estado de conservação. Provavelmente, a coisa mais fascinante que encontrei foi como se afunda um prédio de quase 5 metros de sua elevação original e não tem um único tijolo fora do lugar no chão e esses tijolos não estão cimentados, estão só assentados. Mas aqui estão eles, perfeitamente intactos. Mas agora estão 5 metros embaixo da água. Você consegue ver como afundou até aqui num único dia. As paredes estão intactas, os pátios estão intactos. É de arrepiar. Pelos relatos, a cidade levou poucos minutos para desaparecer no mar. Mas o caos que o terremoto criara não tinha terminado. A cidade drenada oferecerá pistas para a terceira e última catástrofe que atingiria Port Royal. Port Royal foi engolida pelo mar em minutos. Sobreviventes viram suas famílias, casas e cidade afundarem nas ondas. Com tecnologia de última geração, nós escaneamos a zona do desastre. Milhares de descobertas arqueológicas foram escavadas aqui. Cada uma conta uma história de minutos antes de Port Royal. cair. Pessoas cozinhando em casa, preparando o almoço. Tabernas se enchendo de fregueses. Na cidade perdida drenada, podemos revelar evidências extraordinárias de que o terremoto desferiu um último choque em Port Royal. Encrustado no leito marinho está o esqueleto de um navio grande. Ela está entre as ruínas de uma casa da Rua Lime. A pergunta aqui é, por que tem um navio assentado no chão de um prédio de Port Royal? A estranha descoberta foi escavada nos anos 80 por Donnie Hamilton. agora, John quer descobrir exatamente o que ela diz sobre o último dia de Port Royal. O que temos aqui é a visão aérea do prédio 5 e do prédio 4. Nós topamos com uma madeira que no fim era a quilha de um navio. Mas foi o prédio perto do navio que mais surpreendeu Donnie. Por que esta parede não estava intacta como o resto dos prédios em ruínas? A primeira coisa que notamos foi esta parede. A, B, C, D deveria formar uma linha reta, mas tudo está sendo empurrado para frente. Além de a parede estar deslocada, ela tinha sido arrancada e outra dobrada. Este é o local de um acidente e é incomum na arqueologia ter o exato momento como aqui, preservado. Podemos até ver o mecanismo do que aconteceu. Mas como poderia um navio no porto ter batido numa casa no meio da cidade? A identidade de tal navio ajudaria a resolver o mistério? Quando a equipe de Donnie pesquisou os registros, eles revelaram um possível nome. Um navio de guerra inglês com 22 metros e meio de comprimento. semelhante a este. Seu nome era HMS Swan. Os registros mostravam que o Swan estava no porto na hora do terremoto e ele combina com as dimensões básicas do navio que encontramos no prédio 4. Acontece que em 7 de junho de 1692, o HMS Swan estava em reparos no cais de Port Royal. Todas as pistas apontam para uma conclusão. Você tem um navio que estaria parado no porto a uns bons 60 metros desse prédio que foi depositado lançado sobre ele. Esta é claramente a prova de um tsunami. O tsunami foi o terceiro cataclisma a atingir Port Royal. O relato de uma testemunha fala do mar recuando do porto de Kingston antes de a onda quebrar. Foi uma onda semelhante aos tsunamis que devastaram o Japão em 2011 e a Tailândia em 2004. O tsunami explicaria o que ocorreu com o HMS Swan. agora pela primeira vez podemos revelar sua viagem final. Sem lastro o HMS Swan era como uma rolha na poderosa onda que se abateu sobre Port Royal. Ele foi arremessado pela cidade submersa flutuou pela Rua da Rainha batendo finalmente numa casa da Rua Lime. perfurando suas paredes com força considerável. Os arqueólogos mapearam o destino de Port Royal. Mas há um último mistério a solucionar que pode esclarecer mais como ocorreu a tragédia. Um dos maiores prédios de Port Royal parece estar faltando num leito marinho. o Fort James. Sabemos por mapas que o Fort James sobressaía na entrada do porto. Então deveria ter aparecido no levantamento submarino. O que é surpreendente no levantamento em 3D é que não há uma elevação ou um monte onde você esperaria que houvesse algo grande como um forte. Nós podemos aceitar que ele caiu com um terremoto mas na verdade quando olhamos as plantas que temos parece que ele desapareceu por completo. teria ocorrido algo mais durante a catástrofe que explicasse o desaparecimento do Fort James? É mais misterioso ainda dado o tamanho da construção. Como o Fort Charles ele era uma defesa formidável para o maior assentamento inglês no novo mundo. Então quais outras forças selvagens poderiam ter destruído suas imponentes muralhas? para descobrir John quer procurar os restos do Fort no leito marinho. O que eu quero fazer é entrar na área onde achamos que ele está só para ver se achamos algo algo estrutural paredes qualquer coisa que apareça. Se John achar alguma coisa o perito em fotogrametria Simon Brom analisará a área em detalhe. Estamos procurando pedras grandes com bordas retas formatos uniformes algo assim. John segue rumores de escavações anteriores de blocos grandes caídos no leito marinho. Ele começa a busca em água mais profunda além dos limites conhecidos da cidade submersa. Acho que sempre foi um mistério onde está o Fort James e agora nós esperamos com a tecnologia que temos podermos ao menos obter uma impressão de onde essas partes do Fort estão e o que de fato aconteceu com ele. Qualquer coisa que ele encontre pode conter pistas da parte final do desastre que varreu Port Royal. Não demora muito para haver uma descoberta. Uma das boias acaba de subir e eu ouvi pelo fone que John encontrou alguma coisa. Seria o Fort James a parte que falta da cidade submersa? O terremoto que afundou o Fort Royal não explica por que uma de suas maiores construções parece ter desaparecido no leito marinho. Agora John Henderson pode ter encontrado restos do Fort James. E é hora de Simon escanear o local. Se mandaram as duas boias para cima tão depressa eu estou confiante que encontraram algo que os empolgou. Aqui temos esses pedaços grandes de tijolos conglomerado e argamassa. Dá para ver que foram feitos pelo homem. Tem bordas limpas e ângulos retos em certos lugares. As evidências sugerem que este bloco não é um traço natural do leito marinho. Por isso a equipe registra e mapeia a nova descoberta. isto explicará como o Fort encontrou seu fim? Está espalhado pelo solo. Tem pedaços bem grandes de uma estrutura conglomerado e argamassa. Definitivamente são pedaços do Fort James lá embaixo espalhados pelo leito marinho como se a estrutura tivesse afundado e sido quebrada por alguma coisa. John localizou o Fort James pela primeira vez. Ele não está onde deveria estar no leito marinho e sobrou pouca coisa dele. O que isso revela sobre o desastre? Esta é uma das sessões que conseguimos localizar do que acreditamos ser o Fort James. Esta é uma imagem de uma porção grande de parede um fragmento do imponente Fort. Ao contrário de outros prédios que afundaram não está intacto. Como ele acabou sendo despedaçado? Quando veio o terremoto ele deslizou para o porto tinha todo o peso da cidade atrás dele e começou a quebrar. Enquanto outras partes se liquefizeram ao descer ele foi mais empurrado e recebeu a força total do tsunami e então começou a se partir. A eliminação do Fort James sugere que foi mais de um tsunami. Foi o último e cruel golpe infligido pelo terremoto. E mais uma vez sua causa foi a localização de Port Royal no porto de Kingston. A ironia é que você tinha este porto num local abrigado que oferecia proteção a barcos contra tempestades e ele acaba sendo absolutamente letal no terremoto. O porto de Kingston amplificou o tsunami. Imagine esta onda correndo para esta baía pequena e é claro ela não tem onde ir. No porto o tsunami refletiu em cada margem enviando ondas múltiplas que passaram pela ponta norte da cidade submersa partindo o Fort James e o espalhando pelo leito marido. É como você pegar uma banheira e você fica sacudindo assim a água espirra aqui e espirra ali e isso só aumenta o terror e o frenesi do evento todo. Port Royal foi dizimada por um terremoto areia movediça e múltiplas ondas de tsunami. O desastre separou a cidade da terra. Tudo o que restou foi uma ilha devastada e milhares de cadáveres. Uma quantidade de cadáveres ficou boiando muitos dias depois de um lado do porto ao outro. Causou um mau cheiro intolerável como se os mortos quisessem destruir os vivos. Terremoto em Port Royal Quando a notícia da tragédia chegou à Europa parecia que Deus finalmente fizera seu julgamento da cidade pirata de Vasse. Quando a notícia chegou na Inglaterra houve a sensação generalizada de que a cidade mais devassa do mundo de fala inglesa tinha tido o que merecia. Foi visto como retaliação divina, foi visto como castigo pelo Sarkes e pelo comportamento terrível que havia em Port Royal. Com este julgamento terrível Deus os fará modificar suas vidas pois não havia povo mais profano na face da terra. Port Royal nunca mais recuperou sua antiga glória. A joia comercial do Caribe fora varrida da face da terra. É interessante pensar se o terremoto não tivesse atacado aqui que este lugar poderia ser algo como Manhattan ou algo como Hong Kong. Mas no fim foi o ponto letal de Port Royal numa zona de falha ativa e areia movediça mortal que selou seu destino. A realidade é que esta era uma cidade que os ingleses construíram em um lugar onde não poderia ter sido construída. Então foi um evento uma tragédia um desastre criado pelos humanos não pela natureza ou Deus. O trabalho de John Henderson é o primeiro levantamento submarino completo da cidade pirata submersa. Ele pode ajudar a obter o status de patrimônio mundial da Unesco para proteger o local de devastações da natureza. O mar está recuperando o local de novo. Ele o engoliu uma vez e o quer de volta. Mas graças ao uso da ciência e fantásticas imagens computadorizadas a incrível história de Port Royal continua viva. A mais famosa cidade pirata de todos os tempos feita em pedaços por um forte terremoto. Depois levada ao mar por areia movediça mortal com vários tsunamis para finalizar. Uma catástrofe tripla que deu fim à vida da cidade mais devassa da Terra.